O meu nome é Beatriz, estou em fashion design, no estilo de ação de comunicação e styling. Moda, assim, me fascinou a comunicação, tudo o que tem a ver com este mundo editorial. E nada, apareceu-me logo como primeira opção, daí estou escolhido. E pronto, aqui estou eu. O meu nome é uma necessidade ótima para estudar, visto que temos imensos estudantes à nossa volta, imenso turismo, imensas coisas para ver. É ótimo porque temos o centro, estamos sempre com os nossos amigos, é um local ótimo para nos encontrarmos e imensa diversidade que nos faz sempre sentir em casa o que é bom. Já fui pelo menos a dois eventos desde que cá estou, porque também têm muita coisa aberta ao público. Mesmo em eventos grandes, como Dolce & Gabbana, foi posto assim ao público aqui em Milão. Ou seja, temos em contacto com os nossos sonhos logo. Pouco. É parecido com o português, por isso não há muita dificuldade nesse aspecto em percebê-los. Mas eles perceberem de nós é mais complicado. Mas dizer-me sempre, já sei algumas palavras e definitivamente que não é um obstáculo para mim no dia a dia o italiano. E eles são muito acessíveis, os italianos, são um povo muito acessível. Muito trabalho acima de tudo. Não vou dizer que é sempre universidade-escola, porque como é óbvio que temos imenso tempo livre também para nós próprios eventos com os nossos amigos. Mas temos pelo menos um dia livre, muitas vezes é posto no final da semana, muitas vezes ou entre a semana, que é bom para estudar ou para organizar a nossa semana. Mas sim, normalmente escola, trabalho em casa e sempre um espacinho para os meus amigos diários. É sempre bom. Alguns. Quero ir para Nova Iorque, não sei se vai ser possível, mas espero que sim, que o curso corra bem. Não sei se vou voltar para o meu país ou não, mas gostava de viver. Mas de certeza que a Nava me deu asas para voar. Os meus sonhos cresceram muito mais.